Salvações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanios... Eu tô calma! Meu Deus do céu, eu não contava com essa. Meu ouvido aqui agora destruiu. Tomei um fatality no tímpano aqui. A lá, Sindel. A lá, Sindel mesmo, meus amigos. Estamos aqui, eu e meu querido Alanios, pra poder comentar, galera, sobre a Sindel, que o Alanios tentou imitar aí vergonhosamente, entendeu? E também, pra poder falar, meus amigos, do filme de Mortal Kombat, que nós tivemos aí mais algumas informações a respeito, que o roteirista Greg Russo postou lá no seu Twitter, umas paradas bem interessantes sobre personagens que não foram anunciados ainda. A gente vai comentar sobre cada detalhe aqui daqui a pouquinho, mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa e poder ficar esperto. E vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanios. Vamos tirar o elefante da sala de uma vez e comentar sobre essa imagem deliciosa que o nosso querido Bumbum compartilhou lá no seu Twitter, né? Esse cara aí que fica tiçando a curiosidade da galera, que o trailer da Sindel já está se aproximando, e a personagem também. Bora lá, eu te passo a palavra pra poder comentar sobre essa imagem aí, o que você achou, cara? Bom, a primeira coisa que eu queria comentar é que ela tá com uma aparência mais velha do que eu achei que ela ia estar. Pois é, a moeda tem 300 mil anos, pô. No trailer lá, de longe, ela parecia a mais novinha. Agora ela parece realmente a tia Zona, a mãe da Kitana. Deve ser por conta do gráfico in-game, que a gente tá estranhando um pouquinho assim, né? Tem que ver o negócio 4K bonitão lá pra ver como é que vai ser e tal. Eu, particularmente, achei bem legal. Eu continuo achando a atriz que emprestou o seu corpo, a sua face pra Sindel aí, ainda muito bonita. Tenho interesse em saber quem que é. Eu vi algumas pessoas até comentando que poderia ser a mesma atriz que faz a Kitana, mas não é, cara. Eu não acredito que seja, não. Pela feição é que não é a mesma pessoa. É uma atriz totalmente diferente mesmo. Mas eu estou muito curioso pra poder ver o trailer da personagem, que deve sair lá pra semana que vem, talvez na outra semana ainda, próximo do lançamento, que eles sempre divulgam isso aí uma semana antes do personagem sair, né? Então, a Sindel não deve estar muito longe de ser apresentada aí pra gente, meus amigos. Mas fiquem com essa imagem maravilhosa aí. E agora vamos para o que interessa, Lanios, que são essas informações deliciosas aqui do filme que foram divulgadas aí pelo Greg Russo no seu Twitter. Que o primeiro tweet que ele manda, cara, de uma série de outros que ele postou depois, foi o seguinte. Ele comenta lá que ele está ciente das preocupações aí, dos fãs, com relação a alguns personagens do Mortal Kombat que não foram anunciados pro filme ainda. Só que ele explica, cara, que eles têm, sim, um plano pra todo mundo ali dentro do filme. E eles querem ter certeza que quando eles aparecerem, eles façam jus aos seus personagens aí, né? A importância de cada um. Seja ali Johnny Cage, Kitana e tudo mais. E isso já nos leva, Lanios, pro próximo tweet aqui dele, que ele foi respondendo uma galera que foi perguntando com relação a esses personagens, né? E os que eles mais perguntaram ali, um deles é o Johnny Cage, que ele comenta que ele vai ter um espacinho especial aí, né, Lanios? Merece, principalmente agora com o destaque que ele ganhou no Mortal Kombat 11, né? No Mortal Kombat 10 ali. Ele teve um destaque muito maior do que ele sempre teve. Ele não ser devidamente apresentado depois de toda essa propaganda do Johnny Cage, ia ser chato. Ele disse que eles têm grandes planos pro Johnny Cage no filme, então isso já me deixou bastante... Será que vai ser o Van Damme? Não, não, não vai ser, não vai. Não tem como, não tem como. Ele fechou essa porta quando ele recusou o Mortal Kombat 1, cara. Sem dúvida, só pelo bem da zoeira. Porque no 9 é o Van Damme, o cara dele é igualzinho. Só que parece mesmo. E um outro cara aqui perguntou pra ele com relação a Kitana, né? Se ela iria aparecer e tudo mais. E ele simplesmente responde, Lanios, ela é a minha personagem favorita. Isso aí já diz tudo, né? Já diz tudo. Vai ser a melhor personagem do filme. Vai ser quase a protagonista depois disso daí. Mas uma coisa que eu acho interessante é que tá na hora, né, de fazer uma Kitana bem feita, de realmente trabalhar bem as ninjas femininas e tudo mais. A gente sabe aí que vai ter Melina, né? A gente vai comentar mais pra frente, inclusive. Mas, poxa vida, no primeiro Mortal Kombat, a única coisa que ela fez de bom foi falar usa o elemento que traz a vida. Na verdade, ela só faz isso no filme. Ela só dá a dica pro Liu Kang. Mais nada. E dá aqueles olhares sexys, assim. Aqueles olhar 47 pro Liu Kang, tipo assim, eu quero você, hein? Eu quero você, Shaolin. E no segundo filme, ela luta com aquele slack grosso lá, que é muito esquisito. Segundo filme, a gente deleta. Aí teve um outro cara lá, que simplesmente jogou pro Greg Russo lá uma imagem do Motaro, entendeu? E colocou uma mensagem lá. Aí, ele simplesmente responde, você acha que eu iria me esquecer dessa belíssima besta? Mano, será que nós teremos Motaro no filme The Mortal Kombat, Alanios? Olha, eu espero que tenha. E eu espero que esse tenha quatro pernas, que bata pra caramba, que reflita a magia dos outros, que dê socão, que joga o cara longe. Eu não quero só querer ser um carinha troncudo, não. Vamos ver, cara. Vamos ver. Eu tô muito curioso se ele aparecer realmente, cara. Tomara que eles façam muito bem feito o personagem mesmo, porque ele é um bicho imponente, né, cara? Tem que ser poderoso, rapaz. A gente sabe que apareceu o Motaro, né, no Aniquilação, que é o filme que não existe. Ficou uma porcaria. Pois é, cara. Eu também não curti muito aquele Motaro ali, não. Aí teve uma outra pessoa, Alanios, que perguntou pro Greg Russo. Primeiro, ele levantou um contexto ali, falando que o Scorpion é um personagem que é a cara da franquia, né? Uns personagens mais populares do jogo e tudo. E que ele não teve uma participação lá tão legal no primeiro filme e no segundo filme. No primeiro, ele foi reduzido ali a um escravo do Shenzung, seu Alanios, né? Digamos assim. E só isso, eu não sei o que você fez com o Scorpion, porque ele tinha mais personalidade. E no segundo filme, a gente só tem aquela aparição meio bosta dele ali, entendeu? Que ele luta com o Sub-Zero e acabou. Eles somem no filme depois, tanto ele quanto o Sub-Zero, na Aniquilação. Então apague a Aniquilação da Memória, pelo amor de Deus. Aquela cena que nunca aconteceu dele ficando a mão e saindo dois bichos da mão dele, é uma cena horrível. Aí o cara vai e fala. Ele quer muito que o Scorpion tenha um papel de destaque no filme ali e tudo mais. Que mostrem o Shirai Ryu aí na sua potência total ali. Principalmente contra o Sub-Zero também. Que eu acredito que precisa ter um papel de destaque também no jogo. E ele simplesmente responde, Alanios. Justiça será feita. Hum, não precisa falar mais nada, né? Eu acredito que todos os personagens serão muito bem trabalhados. Mas cara, justiça será feita com Hiroyuki Sanada. Eu já tinha me esquecido que era o Hiroyuki Sanada. Quando você me lembrou que agora, isso já me deu uma empolgação adicional aqui, entendeu? Com esse justiça será feita ali. Meu Deus, imagina o Hiroyuki Sanada cuspindo fogo nos outros. Meu Jesus. Nossa, cara. E teve um outro cara aqui que perguntou dessa vez pro Todd Garner, que é um outro cara envolvido na produção do filme ali, se eles estão planejando tocar a música tema original do Mortal Kombat no filme. O Todd Garner simplesmente respondeu, absolutamente. Cara, era tudo o que eu queria. Quando eles colocaram a música do tema do Mortal Kombat no trailer, ali você lembra como é que eu fiquei, né? Extremamente empolgado deles terem usado essa música. Não podem deixar pra trás. Fiquei muito chateado deles não utilizarem essa música na melhor cena de cinemático do jogo, mas de saber que eles vão colocar essa música no filme, nem que seja só na abertura, meu, já me deixou muito contente. Mas não para por aí, minha gente, pois tivemos mais coisas relacionadas ao Instagram dos atores que estão fazendo o filme aí e um deles aqui, uma delas na verdade, é a Cici Stringer que vai fazer a nossa querida Milena que foi postada uma foto, cara, deles fazendo a língua Tarkatânia dela com uma Milena ali, entendeu? Porque ela tem a boca do Tarkatânia ali e tudo mais, a gente sabe muito bem disso e é mostrado uma foto lá, eles com a massinha, sei lá, fazendo uma moldura na língua dela ali. Eu fiquei bem curioso para poder ver como é que seria esse resultado final desse treco aí. Nossa, tô muito ansioso para poder ver como é que vai ficar o rosto dela, mano, no filme. E ainda tem uma outra foto dela também, Alainio, segurando o size da Milena. Eu tô levando fé nessa atriz, cara, tem muita gente que tá meio com o pé atrás assim, mas eu acho que eles não escolheram ela à toa, cara, o casting que eles devem ter feito ali, eles viram alguma coisa nela. Vamos dar um voto de confiança, mano. Eu tô dando um voto de confiança e essa imagem de estar fazendo a língua, isso mostra o nível de preocupação que eles estão em entregar uma coisa com detalhes, não vai ser um negócio feito nas coxas. Se você se preocupar em fazer a língua da Milena, que ninguém nunca viu praticamente, olha, a gente que é jogador não tá muito prestando atenção nisso, mas os caras estão. Isso eu achei muito legal. E por fim, mas não menos importante, nós temos mais um aqui pra poder comentar, né, sobre o ator do filme, que é o Max Hueng que vai fazer o Kung Lao. Tem um vídeo lá no Instagram dele, cara, dele treinando, entendeu? Fazendo ali os seus movimentos de luta e tudo mais. E uma das coisas que eu tava comentando com o Alanis aqui, rapaz, que ele está muito semelhante ao Mortal Kombat 11, que ele tá saltitando que nem um sapo maluco ali, entendeu? Colocar a roupinha verde ali vai ficar uma rã linda. Nossa senhora, o cara tá muito acrobático, tá igualzinho Mortal Kombat 11 mesmo, que a gente só vê cara piruetando nesse jogo, com o Kung Lao. A parte que eu achei interessante é que a gente vê o Kung Lao dando saltos bem acrobáticos no jogo, né, e a gente percebe que o ator, né, o Max, ele consegue também fazer esses saltos, né, então ele tem esse domínio e isso dá liberdade de se fazer umas lutas dele a lá Mortal Kombat 11 mesmo ali, com toda a acrobacia e pererequice que o Kung Lao tem direito. Eu tô curioso pra poder ver uma cena de luta do Kung Lao com ele, só pra poder ver como é que essa aí vai ficar. Se bobear, eu vou rir pra caramba. Mas então é isso, meus amigos, essas foram todas as informações que a gente ia poder passar pra vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. A gente passa a palavra para você agora, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou. Se vocês estão ansiosos aí pelo filme com essas informações, se vocês estão ansiosos pela chegada da Sindel que tá quase aí, cara, no final do mês de novembro nós vamos ter a rainha de Eden aqui pra poder jogar no Mortal Kombat 11. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou se eu dou uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, é? Forças! Tchau, tchau.